Bicho, espírito olímpico desperta um tipo de amor doidão demais Amor do tipo esquisito, eu torço para umas crianças em alevar tombos magistrais Tá legal demais, pra exaltar no gás, tá de fato um barato Hey, que tal chicos? Bienvenidos a Los Marquinochas Hey, como vocês estão? Bem-vindos a Los Marquinochas Hoje eu lhes vou mostrar uma nova reacção aqui no nosso canal no YouTube E hoje vamos reaccionar a dos penais entre México contra Brasil La verdade, um partido onde quedaram aí empatados em um resultado incrível E tudo queda decisivo, definido em dois penais neste partidazo Para chegar à final dos Juegos Olímpicos Eu vou falar um pouquinho mais do português Eu vou falar um pouquinho de español para combinar a Porto Norte Eu vou falar um pouquinho de sábado Eu vou falar um pouquinho de sábado Durante o partido estuviando, mas, eu vou falar um 0-0 Eu acho que a logística aqui são os penais O importante de este jogo vão ser os penais Aquece que, México luchou bastante bem A verdade, Brasil estuvo também em uma jogada super cerca de chegar à final Na Trave, na Trave quase entrou no Brasil Direitamente podia clasificarse A final Para mim, a final é mais clara Ele também fez isso E aqui, Brasil também Preparando-se para os penaltis Com o Richarlis Na grande figura Santos, um grande goleiro Vamos ver que tal participa Em estes penaltis E depois de tudo, já sabe, nosso canal Con muito respeito para todos os equipos Para todos os países, para todas As pessoas que assistem a nossos vídeos Também sempre muito gratos Com pessoas do Brasil Sempre muito respeito com vocês Estão quase Cerca de uma nova final Das Olimpíadas Anteriores Olimpíadas Quedaram campeões com Neymar Agora tem a Dani Alves Aqui dirigindo-se A chutar o primário Mandaram o capitão Mandaram o capitão Dani Alves contra o Memo Ochoa Sempre muito respeito para todos Sempre muito respeito também Com nossos irmãos mexicanos Que também estão cerca Da nova final Vamos ver que tal les vai Puede ser histórico Puede ser histórico Ya saben Se les gusta o vídeo Dejen su like Suscríbanse ao canal Que é o mais importante E comenten Lo que vocês quieran Aqui abaixo Em nos comentários E também podem ser Miembro do canal E nos podem seguir Tanto por as redes sociais Aqui na descrição do vídeo Estaremos deixando Nuestro Instagram E nosso Facebook Para que vayan E nos sigan Por as redes sociais E já mesmo Comienza a tanda De penales Unos penales Sufridísimos Me imagino Para os mexicanos Também que acabaram De perder Con la Copa de Oro Contra Estados Unidos E agora Tienen a oportunidade De chegar A final De los Juegos Olímpicos Para poder Llevar Tal vez Un título E com Un posible Finalista Entre Japón O España Cualquiera De los dos Pueden ser El rival De Brasil O México Que gane aqui E bueno Estamos un poquito Ais sin dormir Aqui en Ecuador Son las aproximadamente Cinco Un poco más De las cinco Sabe aqui Así que Estamos cansados Estuvimos Nos levantamos A las tres De la mañana A hora ecuatoriana A ver el partido Pero bueno Vale la pena Porque Pese a que No hubo goles Fue un gran partido Y los penales Siempre son emocionantes Y se vienen aqui Santos y Ochoa Nerviosos Están mucho nervosos Los jugadores Do México E también O Brasil Fica un poco Más tranquilo O sea Jogadores Están más tranquilos Más tranquilos El primer penalti Es do Brasil Va a chutar Que Brasil Brasil Jogador Cuál Jogador No 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 Richard Lison Richard Lison Está Está tranquilo El bacho Que Richard Lison Puede Dani Alves Dani Alves Va a chutar Va a partir O primer penalti Contra Memo Choma Leyenda Dani Alves Vamos a ver Leyenda Memo Choa En el arco Una leyenda De México Si Las dos son leyendas Respectivas De cada pais Se viene Dani Alves Dani Alves Va a chutar Ooooo No Dani Alves Cuase Cuase Suena Memo Choa Pero Dani Alves Role Dani Alves Aceptado El penal Muy bien pegado La verdad Como para que le haya costado Tanto a Memo Choa Llegar a atacar Muito bom Muito bom chutado O penalti Partido Dani Alves Es un capitán De todos sentidos Dani Alves Es increíble Dani Alves Es agora Y ahora va Patear El penal México Creo que Cuando patee Brasil Cuando chute Brasil Vamos a hablar portugués Y cuando chute México Vamos a hablar en español Y se viene aquí Que grite gol el mudo A ver Se viene aquí México Contra Santos 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 acaba de atacar Y México Se queda Con las ganas De gritar el gol Uy Muy mal pateado Muy mal pateado Y bien por Santos Fraco Mucho fraco Ahí O chutazo Do Jogador La verdad aquí Increíble Increíble Como se erró México La verdad se les nota muy nervioso Se les nota muy nervioso Adoraten Chutazo Penalti Dos brazos Dos brazos Vamos a asistir Vamos a dar Tentando Clasificar Se viene Brasil Ooooo Gol de Brasil Y Ooooo Con Dos brazos Martino Y Un gol mais Do Brasil Acerzado Cañarinha Das Olimpiadas Uy Chutazo Un chutazo Muito bom O chuto Do Brasil Quase Novamente Me mocho Y se viene aquí Se viene aquí México Ahora Agora México Se viene Vasquez Vasquez Johan Vásquez Johan Vásquez Y Santos Concentra Santos Santos Se viene México Ooooo Otra vez Otra vez Santos Este chutazo Fue muito melhor Que o chuta anterior El nuevamente Goleiro Ah no Na trabe Na trabe Eu achei que Santos Eu achei que Santos Salgo Na trabe De poes para fora De poes para fora Na trabe Que Brasil Comemora muito Ya mismo Brasil Al final Dos Jogos Olímpicos Ne Está soñando Con una nueva final Brasil Agora Sin Neymar Mas tem Dani Alves Ahí no comando Tambén No No Time Richarlison Que é um jogadorazo Pombo Pombo Incrível Também 2-0 É muita vantagem Muita vantagem Agora tem penalti Do Brasil Hey Memo Cho Aqui Concentrado Noche Que não ataca Este Se complica Bastantísimo Capitán De México Este penal É clave Pode definir Muchíssimas E se viene Aqui O Brasil 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 Chutazo E uma vez mais Memo Choa Muito certinho Memo Choa adivinou Os 3 chutes do Brasil Mas os chutes do Brasil Os chutes Muito bom Muito bom Incrível Para mim Memo Choa Para as pessoas De México Se metan A ver O vídeo La verdade É que é um Anquerazo Lo respeito Totalmente E a verdade É que En os penaltis Se han lançado Pero Está muito bem Pateado Como pateamos Cuidado O Brasil E como motiva Dani Alves É um capitão Um capitão Dani Alves Um novo chute Do México México Al fim Le sale Gol A México Gol De Rodríguez Todavia É muito complicado 3 a 1 Muito bem Pegado Nada que fazer Santos Há uma grande diferença Todavia 3 a 1 É bastante difícil Mas Tudo depende De Memo Choa Aqui Tudo depende De Francisco Uma responsabilidade Que tem Memo Choa Neste penalti Ojo Se é que Brasil Fez seu gol aqui Clasifica a final Na final É Brasil Já está na final Vamos aí Vamos aí Vamos aí Aqui pode ser A Chutazo do Brasil Clasificada a final Das olimpiadas Novamente Memo Choa Muito triste Muito triste Fuerza para Nuestros hermanos Mexicanos Também Memo Choa É um grande Alquerazo E Jugo bem México Pero não Alcanzou E para Para ver Brasil Para ver Brasil Na nova final Nos jogos Olímpicos Aí Tem que entregar Tudo Tem que entregar Tudo Tem que entregar Tudo Na verdade Nos penaltis De sofrimento Total Sobre todo Para México Que últimamente Não está Yendo Bien Pero Bueno São coisas De futebol Brasil Muita Efectividade Qualidade Para chutar O penaltis Foi determinante Os jogadores Muito concentrados E com um capitão Que motivava E comemorar Muito Eles merecem Eles merecem Uma nova final Foi finalista Na Copa América Agora Vai ser Finalista Nos jogos Olímpicos Parabéns A todos Nossos Irmãos Do Brasil Um abraço Para vocês Se você gostou Do vídeo Lembre muito Deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se No canal Que é muito importante E comentar O que vocês acharam Destos penaltis Deste jogaço Aqui Nossos comentários Parabéns Brasil É uma nova final É cerca de uma nova medalha De ouro Para Sudamérica E também Para Brasil Tem que ganhar Essa final Tem que ganhar Nos docemos Por vocês Para que Para ganhar A España Ou a Japão E pois bueno Muita sorte Para vocês E Estamos juntos Irmãos Obrigado Até uma próxima nova RIA É baixo Que vai ser Medalha Para Sudamérica Vamos lá Vamos a quitar Tamo junto Fui